Olá, Jardim 2! Hoje nós vamos fazer o nosso caderno de listagem, que é aquele caderninho pequeno. Peguem o caderninho pequeno para nós fazermos. Na nossa listagem, nós vamos escrever os nomes de animais. Eu escolhi alguns animaizinhos que são bem conhecidos nossos. Vamos lá? Então, primeira coisa, colocar a data. Hoje é dia 9, do mês 9, que é o mês de setembro do ano de 2020, certo? Muito bem. O nome do nosso colégio, Colégio Educar. Pula uma linha, pode fazer um X ou um coração. Vamos escrever animais. Esse daqui é o título da nossa lista que nós vamos fazer agora. Vamos lá? O primeiro animalzinho é um mascote da nossa escola. Que animalzinho é esse? O leão. Que letrinha será que começa? Leão. Vamos lá, colocar uma linha para a gente começar. Um L, um L e um E. Um E, um E. Como que é o O? A letrinha A, que tem um acertinho em cima que chama tio. E a letrinha O, um E, um E. Muito bem. Tem um outro animalzinho que algumas crianças têm aí na casa de vocês, tenho certeza. Tem uns bigodes compridos assim, peludinho. Faz um miau. Muito bem. O gato. Que letrinha começa? Gato. Como que é o G? Gato. A letrinha G, que dá a mão para a letrinha. A. Forma Gato. Como que é o T? O, a letrinha T, que dá a mão para a letrinha. O, forma Gato. Muito bem. Tem um outro animalzinho. Que ele mora lá no zoológico, mora na floresta. Eu acho que esse ninguém tem em casa. Ele adora comer banana. Qual animalzinho será que é? O macaco. O, como que é o Má? Má. A letrinha M, que dá a mão para a letrinha. A. Forma em Má. Como que é o Cá? Cá. Tem um somzinho de Cá, mas é com a letrinha C. Má. Cá. Co. Como que é o Co? Co. A letrinha C, que dá a mão para a letrinha. O, forma em Má. Cá. Cá. Muito bem. Tem um animalzinho que ele adora queijo. E às vezes ele é meio intruso e apareceu lá na casa da gente. Ai, eu vou muito ver quando aparece na minha. É o Rato. Como que eu escrevo Rato? O letrinha que o Rato começa? Começa com a letrinha R, que dá a mão para a letrinha A. Rato. Como que é o Tô? A letrinha T, que dá a mão para a letrinha O. Rato. E o último animalzinho de hoje. É um animalzinho que dá uma coisa que a gente, eu pelo menos, amo beber de manhã. Uma coisinha com leite. Com alguma coisa no meio. Mais alguém gosta de leite. Da onde vem o leite que a gente bebe de manhã, será? Dá? Vaca. Vaca. Muito bem. Como que eu escrevo vaca? Vá. Como que é o vá? A letrinha V, que dá a mão para a letrinha A. Formei. Vá. E o cá? Como que é o cá? A letrinha C, que dá a mão para a letrinha A. Formei. Vaca. Muito bem. Então, agora vocês podem pegar as letrinhas móveis e montar essas palavrinhas, igual vocês já estão acostumados a fazer, certo? Um beijo e até a próxima aula.